Oi gente, hoje eu vim trazer aqui pro canal um vídeo bem diferente, hoje eu não vou estar aparecendo hoje vai ser só a gravação da tela do meu telefone vou fazer um tour pelo meu telefone, espero que vocês gostem de ver todos os aplicativos que tem no meu telefone e se gostarem né, desde já já vão pedir pra vocês ir deixando o like e se inscreverem no canal que não for inscrito então gente, a marca do meu telefone é o Moto G 5S Plus, esse é o meu telefone né, o Moto G 5S Plus ele é da Motorola, então vamos para o tour então gente, essa é a tela principal, aqui em cima tem o reloginho deixo também aqui na tela principal o WhatsApp, meu WhatsApp é o GB WhatsApp é o WhatsApp personalizado né, com cor e deixo também aqui o YouTube né, pois eu sempre estou clicando aqui pra ir lá no YouTube aqui na parte de baixo fica o símbolozinho de chamadas fica o símbolo de mensagens fica o Google Fotos o navegador Google Chrome e os contatos né, essa é a tela principal, eu coloco de capa sempre essas fotos minhas do meu esposo no momento que está essa e aí arrastando aqui pro lado os aplicativos separados todos em pastas como eu gosto de deixar organizadinho então, aqui na primeira pasta temos a pasta YouTube nessa pasta eu coloquei o YouTube Studio o aplicativo do YouTube e o aplicativo da câmera de gravação eu resolvi separar essa pasta assim na segunda pasta tem redes sociais nessa pasta eu tenho o Facebook, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp e o Kawaii são as redes sociais que eu uso né deixei aqui nessa pasta escrito redes sociais aqui na terceira pasta é a pasta compras e vendas nessa pasta eu coloquei o aplicativo da Shopee compras coloquei o aplicativo Muan Batou que é o aplicativo de rastrear as encomendas quando a gente compra uma encomenda é só colocar o código de rastreio aqui no Muan Batou que você vai rastrear o seu pedido aqui tem o aplicativo da Samap que é o aplicativo de vendas que é a marca da minha máquina que passa cartão né deixei também aqui o aplicativo da Wish que é outro site também de compras e coloquei junto a calculadora pois eu gosto sempre de fazer as contas por aqui para as minhas vendas e compras né e a quarta pasta é a pasta marcas que são as marcas que eu revendo tem aqui o primeiro que é o aplicativo Ami ele para vocês todos os tipos de catálogos de todas as marcas Natura Boticário Avon Demilos todos os tipos de marcas que vocês quiserem tem nessa revista tem nesse aplicativo e aqui eu coloco né todas as marcas que eu revendo né mas tem muitas outras marcas disponíveis aqui aqui ó marcas tem todos esses catálogos de todas as marcas que vocês possam saber aí esse é o primeiro aplicativo o segundo aplicativo que é o aplicativo revendedor o Boticário de vendas né é onde eu faço os meus pedidos do Boticário o terceiro aplicativo é o aplicativo Minha Avon que é o aplicativo onde eu faço os meus pedidos da Avon e o quarto aplicativo é o Construtoria Natura que é onde eu faço os meus pedidos da Natura também esse foi a quarta pasta a quinta pasta é a pasta bancos nessa pasta coloquei o aplicativo da Caixa que é o banco onde eu tenho conta poupança coloquei o aplicativo Itaú Card que é o aplicativo do cartão do cartão de crédito que eu tenho coloquei o aplicativo Caixa Tem que é o aplicativo conjugado com o aplicativo da Caixa e coloquei o aplicativo PicPay que é o aplicativo do meu outro cartão e da minha outra conta agora mais uma pasta sexta pasta a sexta pasta é a pasta Editores nessa pasta tem o aplicativo InShot que é o meu aplicativo principal que é o aplicativo que eu edito todos os meus vídeos do Instagram do TikTok do Youtube eu edito nesse aplicativo InShot pra mim esse é o melhor aplicativo de edição que eu já baixei no meu celular o segundo aplicativo é o Bazart o Bazart é onde eu edito as minhas capas dos meus vídeos esse é um aplicativo muito bom pra edição de capas mas ele é um aplicativo pago mas eu consigo usar ele eu edito toda a capa quando a capa está pronta eu tiro um print e salvo nem a capa porque se você for tentar salvar você vai ter que ter uma conta nem paga mas ele é muito bom esse aplicativo e o terceiro aplicativo é o Master Record que é o aplicativo que eu gravo a tela do meu celular que inclusive estou gravando agora pra mostrar pra vocês os meus aplicativos esse aplicativo eu uso ele pra gravar a tela do celular e depois eu participo de grupos de playlists aí eu mostro as comprovações filmando através do aplicativo Master Record aí aqui na outra pasta é a pasta navegadores nessa pasta navegadores eu coloquei o Firefox que é um aplicativo de navegador esse é um aplicativo muito bom que pra gente que é youtuber que gosta de colocar o canal da gente pra rodar mas não quer gastar muito a bateria do telefone é só colocar pra rodar no Firefox e bloquear a tela do celular que ele continua rodando e o segundo é o Google Chrome que é o aplicativo principal que eu uso de navegação nele eu acesso o site da Avon o site da Natura também quando os aplicativos não são muito bons eu uso através do Google Chrome eu entro na minha conta do YouTube pra mexer no meu canal uso bastante o Google Chrome e aqui também coloquei o Google normal que é onde eu pesquiso as coisas no Google normalmente aqui mais uma mais uma pasta é a pasta TV e música eu coloquei o aplicativo da Netflix que é o aplicativo de TV que tem filmes e séries vocês já conhecem coloquei o aplicativo da Sky pois eu tenho Sky aqui em casa e nesse aplicativo da Sky eu consigo recarregar a minha Sky consigo ver filmes também sem ser na televisão posso ver pelo celular coloquei o aplicativo da TV digital que o meu telefone ele tem a anteninha pra assistir TV e coloquei também o aplicativo Spotify que é o aplicativo de música pra ouvir músicas mas só funciona com internet e coloquei também o aplicativo Shazam que é o aplicativo pra descobrir a música por exemplo você está ouvindo uma música em algum lugar que você tiver e você quiser saber o nome dessa música é só você ativar o aplicativo Shazam que ele descobre o nome da música aí você consegue ouvir a música aqui mais uma pasta é a pasta jogos que fica o o gêmeos que é do próprio telefone mesmo e fica o meu joguinho que é o joguinho que eu tenho no momento no celular que é esse aqui de caça-palavras aqui deixei a bíblia também separadinha e aqui por último eu fiz uma pasta google só com as coisas do google que eu mais uso que são o google fotos o google normal o gmail que é onde fica todos os meus e-mails e o google maps que é onde eu uso pra ir pra algum lugar que eu não conheço eu acesso pelo google maps essas são as pastas das coisas que eu mais uso no meu telefone mas arrastando pra cima aparecem todos os meus aplicativos aqui aí aqui em cima esses cinco primeiros que aparecem aqui embaixo de pesquisar aplicativos são os que eu mais uso no momento os que eu mais uso no momento são youtube studio instagram calculadora facebook e inshot inshot é um aplicativo de edição dos vídeos do canal esses são os que eu mais uso no momento esse é uma estatística baseada na última semana e aqui pra baixo estão todos os aplicativos que vem no telefone e os que eu mostrei também ali pra vocês e esses são esse é o turner pelo meu telefone e se vocês quiserem ver mais alguma coisa que eu explique mais alguma coisa ou algum aplicativo aqui do meu telefone só deixa aí nos comentários né então gente espero que vocês tenham gostado e se gostarem já sabem deixem o like e se inscrevam no canal quem não for inscrito e ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo e me sigam em todas as minhas redes sociais eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo eu vou adorar ver vocês por lá também e compartilhe para algum amigo ou amiga para estar ajudando a crescer o canal e fiquem todos com Deus beijinhos e aí e aí e aí e aí e aí e aí